Olá amigo associado, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Vou apresentar a receita de bisnaguinha com coco, a campeã da equete da semana. Vamos aos ingredientes. Farinha de trigo 100% 1600g, açúcar refinado 17% 272g, sal 1,5% 24g, margarina uso geral 8%, 128g, fermento biológico seco 2%, 32g, leite UHT integral 40%, 640ml, gema 8%, 128g, aproximadamente 6 unidades, reforçador 1%, 16g, vou colocar todos os ingredientes secos na cera. Vou deixar misturar por um minuto na primeira velocidade. Agora vou adicionar o leite, bem gelado, as gemas, por final a margarina. Vou deixar misturar por mais 2 minutos na lenta. Como a massa não está ainda no ponto desejado, vou acrescentar mais 100ml de leite. Vou passar para a segunda velocidade. E deixarei até que alcance, a massa alcance o ponto de véu. Chegamos a massa ao ponto de véu. Com aproximadamente 10 a 12 minutos em batimento. Agora vou bolear a massa. E vou deixar descansando por uns 15 minutos. Coberto com plástico. Agora vou cortar a massa em pedaços de aproximadamente 70g. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos à modelagem e arrumar em uma assadeira untada com margarina. Vamos lá. 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 Um abraço e até a próxima.